Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei e agora a gente vai tratar da quimiosíntese, porque é o seguinte, quimiosíntese é um tipo de processo endotérmico, tá? Mas aí você pode dizer, Andrei, mas quimiosíntese parece muito com fotossíntese, né? Parece, mas é outro processo, tá? Porém, mesmo sendo outro mecanismo, mas entra na classificação dos processos endotérmicos, porque o que é que acontece? O processo quimiosintetizante é um processo que também você vai ter absorção de energia, por isso que ele é endotérmico. E quando você olha pra palavra, ó, quimiosíntese, ei, se liga aqui nesse prefixo aqui, quimio, quimio vem de substância química. Então quando eu digo que eu vou absorver energia, ei, vou absorver energia, nesse caso aqui dos processos quimiosintetizantes, essa energia vai vir de substâncias químicas, tá? Os organismos que fazem quimiosíntese, eles vão tirar a energia de substâncias químicas pra produzir exatamente os seus nutrientes. Andrei, vai produzir nutriente com quimiosíntese? Vai. Oxe, então isso é um processo autotrófico, né? É, isso é um processo autotrófico. Isso é um processo produtor. Ou seja, na ecologia a gente trabalha a quimiosíntese como um processo de produção. Os organismos que fazem quimiosíntese na ecologia também são denominados organismos produtores, beleza? Então qual é a sacada da quimiosíntese? Eu vou absorver energia das substâncias químicas, ei, pra sintetizar substância orgânica, pra sintetizar, ó, glicose, pra sintetizar a comida do organismo. Mas aí você pode dizer assim, tá Andrei, mas quem é que faz quimiosíntese? Ó, um segredo. Quando vocês pegarem esse termo quimiosíntese, associe logo com as bactérias. Quem faz processo quimiosintetizante é algumas bactérias, que aí a gente vai denominar como bactérias quimiosintetizantes. Agora veja, eu não tô dizendo que todas as bactérias fazem quimiosíntese não, viu? Mas a gente vai ter bactérias que fazem quimiosíntese. E essas bactérias que fazem quimiosíntese, elas vão ser divididas em grupos. Ah, Andrei, mas por que elas vão ser divididas em grupos? Porque vai ser, o grupo vai ser determinado a partir da substância química que ela vai usar pra tirar energia. Aí, como exemplos, eu trouxe dois, olha pra cá. Eu vou ter as bactérias que são denominadas de ferrobactérias. Ei, ferrobactérias, aí assim, olha o nome dessas bactérias, ferrobactérias. Aí eu pergunto pra vocês, ferrobactérias, elas vão tirar energia de onde? Eu já disse que é quimiosintetizante. É de substância química. Se o nome é ferrobactéria, é porque essas ferrobactérias, ó, elas vão tirar a energia de compostos à base de ferro. Elas vão tirar energia de compostos à base de ferro. Então, bactériasinhas que conseguem tirar energia pra produzir a sua comida a partir de compostos de ferro, eu vou chamar de ferrobactérias. Agora, são as mais comuns? Não. Geralmente, quando a gente fala de bactéria quimiosintetizante, a gente vai ter que lembrar do exemplo das nitrobactérias. Nitrobactérias. Aí, assim, pegando esse esquema aqui das ferrobactérias, vê, se ela é uma ferrobactéria, ela vai tirar a energia de compostos à base de ferro, as nitrobactérias vão ser bactérias que vão tirar a energia de compostos à base de nitrogênio. De compostos à base de nitrogênio. Aí eu já vou adiantando, tá? Essas nitrobactérias, a gente vai encontrar muito no ciclo do nitrogênio. Mas aí, se você quiser saber muito mais de ciclo do nitrogênio, vai lá nas nossas videoaulas, tá? Porque tem lá uma videoaula sobre ciclo do nitrogênio. Mas assim, eu vou precisar falar agora de uma parte desse ciclo, que é exatamente a parte em que vai entrar, ó, essas bonitinhas aqui, ó, essas nitrobactérias. Que aí, o que é que acontece? Dentro do ciclo do nitrogênio, tem uma parte do ciclo, presta atenção em mim, viu? Tem uma parte do ciclo, ó, que você vai transformar amônia em nitrito. Tu tem que lembrar que a danada da amônia é uma substância tóxica. Dentro do solo, essa amônia, ela vai ser tóxica também para as plantas. Porque do mesmo jeito que a gente trabalha a amônia como uma substância tóxica para os animais, para as plantas, ela também é tóxica. Planta não vai absorver amônia. Mas assim, a danada da amônia vai ter que ser transformada em uma coisa que presta para a planta. Aí o que é que vai acontecer? A danada da amônia, ela vai ser transformada num composto chamado de nitrito. Ei, a amônia vai ser transformada num composto chamado de nitrito. Ó, amônia para nitrito. Essa primeira transformação vai acontecer a partir de uma nitrobactéria, que a gente vai chamar, ó, de nitrossomonas. Mas aí, o que é que eu quero que vocês não esqueçam mais? Olha, por mais que a gente saiba da importância do ciclo do nitrogênio e da importância dessa bactéria para esse mecanismo, ela não está fazendo isso aí para deixar o ciclo do nitrogênio bonito não, viu? Ela não está fazendo isso não, eu vou fazer isso para ajudar a plantinha que está aqui perto de mim. Negativo. A nitrossomona faz essa transformação aqui para tirar a energia dessa transformação para produzir a comida para ela. O problema é que por tabela, essa transformação de amônia em nitrito, ela acaba beneficiando as plantas também. Andrei, a planta vai gostar do nitrito? Não. A planta vai dizer logo, ei, nitrito também eu não quero não. Aí, o que é que vai acontecer? Vai entrar em ação um segundo grupo de bactérias, que são bactérias que a gente chama de nitrobacter. Essas bactérias chamadas de nitrobacter são as bactérias que vão pegar o nitrito, que é uma substância que a planta também não absorve e vai transformar o nitrito em nitrato. Agora, é aquela mesma coisa, viu? Ei, a nitrobacter, ela não vai chegar assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero ajudar a plantinha. Não. A nitrobacter faz isso aqui porque esse mecanismo de transformação é o mecanismo quimiosintetizante. É nesse mecanismo aqui que a nitrobacter vai puxar a energia para produzir a sua comida. Agora, por tabela, o produto dessa reação vai ser o nitrato. Aí, assim, nitrato no solo é uma festa para as plantas. Porque o que é que acontece? A danada da plantinha vai lá e puxa esse nitrato. Andrei, pra que planta quer nitrato? Lembrem que o nitrato é uma substância nitrogenada. É uma substância base de nitrogênio. E o danado do nitrogênio dentro do corpo vegetal vai ser matéria-prima para a produção de aminoácidos. Oxe, aminoácidos? É, é. Os aminoácidos que a planta vai produzir vão ser os aminoácidos que vão entrar na composição das suas proteínas. Porque, lembrem, as proteínas são formadas de aminoácidos. E esses aminoácidos vegetais vão ser formados, ó, a partir desse nitrato. Por isso, que nessas plantações, geralmente esses fertilizantes que a gente usa no solo, são fertilizantes à base, basicamente, claro, de nitrato. A gente tem muito fertilizante à base de nitrato. Pra ajudar exatamente a deixar o solo mais fértil, deixar o solo mais propício pra danada das plantas. Tranquilo? Ei! Beleza? Então, resumindo, a quimiosíntese é um processo em que você vai ter produção de substância orgânica tirando a energia de substâncias químicas. Lembrem que a quimiosíntese é feita pelas bactérias e os dois principais exemplos, as ferrobactérias e as nitrobactérias. Tranquilo? Beleza? Ei, tu quer copiar tudo agora, né? Porque é com um quadro bonito desse. Então eu vou sair da frente pra tu tirar foto desse quadro, pra tu deixar teu caderno tão bonito quanto desse quadro. Beleza? Ei, valeu, viu?